Então vamos lá Olha só Começa Todo mundo junto Aí depois só as mulheres Depois só as mulheres Todo mundo junto As mães vão se encaixar Só Mais uma vez Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis Que Senhor Te entregamos Nosso viver Vem nos reis Que Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar Ó Vem nos reis Hoje eu nasci Ó Vem Jesus Teu prazer Te louvar Teu prazer É estar Nos atos do Senhor Teu prazer É viver Na casa de Deus Onde flui O amor Ó Vem nos reis Agora Em Espírito Ó Em Espírito Isso É agora Você tá depois Vem nos reis Vem nos reis Vem nos reis E Senhor E Senhor Vem nos reis 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 Vem nos reis